Qual é o barato seu para 2025? Quais são seus sonhos? Quais são seus objetivos? Hoje a gente vai brincar de volta para o futuro? Quem já viu esse filme, tem aquela brincadeira muito legal nessa história, que é a possibilidade de você entrar dentro de um carro pré-programado, você bater a data lá da época em que você quer visitar e você partir para lá. Aí você olha quem você está sendo naquele momento, qual a vida que você está vivendo naquele momento, com quem você está vivendo, como você está vivendo, qual a sua condição financeira, o que você está fazendo, qual é o seu estado físico naquele momento, qual o seu estado emocional naquele momento. Então eu gostaria muito, se você puder e tiver essa disponibilidade, faz essa brincadeira do carro, entra lá e digita uma data, vamos dizer 2025, 2025 você chegou lá e você olhou para a história do filme da sua vida em 2025. Como você está vivendo? De que forma? Que realidade você está vivendo lá naquele momento? E qual é o propósito dessa brincadeira que eu estou criando com você? O propósito é o seguinte, é você criar as cenas que você gostaria de assistir quando você chegasse em 2025, que você quando entrasse no carro, chegasse lá em 2025, se deparasse com você, quem é você naquele momento? Quem você será naquele ponto em que você chegou até o seu futuro? Isso é um exercício muito rico, porque de alguma forma eu queria entrar no papo dos sonhos, no papo dos objetivos. Eu tenho definido, ou pelo menos escrito, propositado, algumas coisas que eu gostaria de ver quando eu chegasse em 2025 e me visse. Tem algumas coisas que eu gostaria de me enxergar lá, fazendo algumas coisas, vivendo de certa forma, e que eu gostaria de encontrar no Pedro de 2025. E você? Quais são as coisas que você gostaria de encontrar? Como você gostaria de estar? Seria muito rico se você listasse a sua condição financeira? Seria muito rico se você listasse o seu trabalho que você realiza? De que forma você trabalha, ou em que você trabalha nesse momento? Seria muito rico se você listasse qual é a sua condição de saúde nesse momento? O que você está fazendo de bom em 2025? O que você está conseguindo fazer, que hoje você não está podendo ainda fazer? O que você se propôs a fazer em 2025, que hoje você não está fazendo? Você nunca vai ser a mesma pessoa que você já foi, que você é e que você será. Você está sempre em transformação. Você está sempre em processo de transformação. Porque, se Deus quiser, e Ele há de querer, você vai chegar em 2025. Você vai chegar lá. Agora, olha só, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, em que você pode trabalhar e se conduzir para chegar ao lugar onde você quer chegar. Se transforma em algo muito mais provável. Então, se você hoje conseguir determinar um pouco de como você quer se ver quando você descer do Loren, do carro, e aí, de repente, você olha e você fala Uau, esse sou eu? Essa sou eu? Que barato? Que legal? Que coisa bacana? Quais são os lugares que você gostaria de visitar? O que você gostaria de estar contando que te aconteceu? O que você gostaria de fazer em 2025? Que você olhe para trás e fale Pô, eu consegui realizar isso, eu consegui realizar aquilo, eu fiz isso, eu cuidei da minha saúde mais, eu cuidei dos meus romances, eu fiz aquilo, eu encontrei o homem da minha vida, eu me separei, eu não sei o quê. O que que é? Qual é o barato seu para 2025? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus desejos? E eu quero que você descreva a cena para mim. E descreva em detalhes. Eu quero que você escreva exatamente aquilo que você está vendo, aquilo que você está enxergando. E depois que você descreva exatamente como você está vivendo, como você se encontra, o que que você faz, o que que você deixa de fazer, qual é o seu barato nessa onda. Eu gostaria muito que você usasse os seus recursos, o seu poderoso recurso de imaginação, para que você pudesse descrever tudo isso em detalhes, em detalhes. Eu gostaria que você fosse o mais detalhista possível no seu processo de criação. Visualiza tudo, tudo o que você puder. Esse é um dos exercícios mais poderosos que existem na face da Terra. Por quê? Um, você está pré-determinando aquilo que pode vir a acontecer na sua vida com muita força. Você está realmente pré-determinando. Você está, pelo menos, localizando o alvo. Você está, pelo menos, objetivando o seu local de pouso. Onde você quer pousar o seu avião em 2025. Eu quero chegar aqui, nesse lugar. E a partir do momento em que você determina um local de pouso, você ganha um patamar de chances de que realmente isso aconteça. Muito mais alto do que você simplesmente deixar em aberto e falar, vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai acontecer. É claro que muitas coisas vão acontecer. É claro que você não vai perder o gostinho da imprevisibilidade da vida. É claro que você não vai perder o gostinho das coisas que não estavam previstas acontecerem. Vão acontecer, não se preocupe. Porém, quando você determina aonde você quer chegar, como você quer estar, de que jeito você quer estar lá, você está, de alguma forma, conduzindo a sua história para aquele lugar. E eu te garanto, faça isso. Eu te garanto, não. Eu te recomendo. Faça isso.